Gente, continuando a Tietchan. Vamos lá, por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parafuso. Vamos lá pra ver. Vamos lá. Vamos lá. Droga, mano. Calculou o tempo errado. Não, não. Água. Vamos lá. 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 Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Vamos lá. 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 Vamos lá.